Atlético e Cruzeiro empataram em 3x3 na tarde deste sábado, na Liga Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do Cruzeiro! Que jeito de estrear, hein? Chegou chegando! Arthur Gomes! Foram dois toques de cabeça. O do Arthur Gomes é o toque decisivo. Depois do desvio do Neres, Arthur Gomes, que veio do futebol português para reforçar o ataque da Raposa e para abrir o placar logo cedo em Curitiba. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. Vai chegar no dia 19 de setembro, mas nas lojas digitais tem a pré-venda que o Wesley não quer esperar, não. O Wesley ganhou, fecha o cruzamento, Pinto, Arthur Gomes! Do Cruzeiro! Arthur Gomes de novo! É um novo momento, hein? É um novo ataque! Pressão do Wesley! Tomou, ganhou no esquina, é o sem falta, cruzou o gasteiro. É, estreca o pé direito, né, Arthur Gomes? Como manda o figurino, né? Clichésasso, mas é isso! É desse pé direito que o Cruzeiro precisava! Veja lá, ó, Thiago Heleno tá na área. Subiu lá o Matheus Felipe também, Vitor Roque tá ali. Matheus, ó, o levantamento, tem desvio, tentou de novo! Matheus! Gol! Do Atlético! Matheus! Era isso que o Furacão precisava, apertar esse botão assim, ó. Começou o jogo, start! Matheus! Matheus! Bola levantada! Ele tenta de cabeça, a bola bate na marcação, volta no pé nele! É isso mesmo, três mudanças no Atlético, Jorge. Basicamente, pra ser mais rápido aqui, porque a bola rolou, Fernandinho, Eric e também o Pablo entraram nos lugares de Cuejo, Vidal e Hugo Moura. Bola bateu no Neres antes de sair. O Vitor Roque já tá lá na área, o Atlético tem pressa, a cobrança foi curtinha. Vitor Bueno foi abrindo espaço, levantamento, olha o toque pro meio, Pablo na trave! O Madson escorou! O Pablo apareceu na segunda trave ali, na teoria, né? Só completar. Vamos ver se ele vai lançar, ó. Fernandinho lançou, Mattson de cabeça pro meio, Vitor Bueno pra trás, Canobio! Rafael Cabral defesaça! Nicão tenta fugir, chama jogo aqui atrás, aí o passo foi errado. Aí é Canobio no contra-ataque, são quatro contra três. Bola pro Vitor Roque, na velocidade, botou na frente, o Jussa chega pra atrapalhar. E o Vitor Roque bate pra fora. Agora o pique que deu o Matheus Jussa pra evitar a finalização do Vitor Roque. Dá uma olhada, ó. Ó disposição fôlego do Jussa. E aí o Vitor Roque acaba não tendo ali o melhor espaço, o melhor equilíbrio pra finalização. E é tiro de meta. E vai ter um Atlético Paranense Flamengo, provavelmente. Canobio, que bola, Mattson, escorou, Pabllo! GOOOOOOOL! Do Atlético! Pabllo, dessa vez, não desperdiçou. Na segunda trave, jogadinha pelo alto. Do Canobio pro Mattson, condição legal. Aí essa bola encobre o Vitor Roque, mas o Pabllo não perdoa de pé esquerdo, deixando tudo igual em Curitiba! Essa vitória do Fluminense não é uma boa notícia pro Atlético e pro Cruzeiro, né? Vamos ver o Wesley, passou, entrou na área, ela vai, ele mandou pro meio, Nicão, rolou, pintou! O Alisson na trave! O Alisson era a chance do terceiro do Cruzeiro. Bom, que é o caso do Santos, né? Que tá jogando muito mal, tá? Décimo quarto, né? Né? Lucas Silva, bolão, Wesley! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Wesley! Pra calar a arena da baixada de novo! Passa em profundidade! Jogadaça do Lucas Silva! Ele foge da falta, ele enrola na medida! E a batida pra vencer o Rafael Cabral! Em Copa do Brasil, contra o próprio Botafogo, né? Saindo 2x0, virando pra 3x2. Agora vem Canóbio, limpou o Rafael, caiu o pênalti! Canóbio derrubado, é pênalti pro Atlético! Mas que jogo é esse? Pênalti é Fernandinho pra cobrança! Lá vem ele, pra buscar o empate de novo, Fernandinho! GOOOOOOOL! Do Atlético! Fernandinho de pênalti! Hora importante, decisiva, finalzinho do jogo, jogo grande, jogo pesado! Cuiabá 2, Inter 1 no Beira-Rio, fim de jogo! Vitor Nocchi, última lance do jogo! É o Furacão no ataque, cruzamento, rasteiro, defesa, tirou mal, sobrou pra fora! O Castan, errou! E o Arriagada também, no rebote! Teve a bola da vitória pro Furacão e não aproveitou! É, Douglas, um jogo em que os dois times ficaram o tempo todo no limite e proporcionaram isso aí pra gente, emoção, trocação, o tempo todo!